Você citou agora há pouco o Rafinha Bastos. Eu me lembro que há alguns anos o Rafinha esteve no centro de uma grande discussão. Foi. Em função de uma piada que ele fez. E aí choveu, foi uma tempestade de críticas. Nós estamos vivendo em momentos recentes, de novo, discussões enormes em torno do trabalho, do conteúdo e das piadas de comediantes. Então a gente tem que lembrar que recentemente o Léo Lins teve um programa por decisão da justiça que foi retirado do YouTube. E além disso, a sentença da juíza determinou que ele estava proibido, que ele não pode mais falar de minorias invulneráveis de forma humilhante ou depreciativa, na opinião da juíza que definiu esta sentença. E aí eu queria apresentar para você algumas frases que eu ouvi recentemente. Aliás, no Oscar do ano passado, você se lembra? O apresentador, Chris Rock, fez uma brincadeira com uma doença da mulher do Will Smith. E aí o Will Smith subiu em palco e deu-lhe uma bofetada. Primeira vez que eu vi aquela imagem, eu não acreditava. Achei que tinha sido uma armação. Mas era uma bofetada mesmo e criou-se toda aquela... Eu vi. Bom, ninguém deixou de ver isso. Ninguém deixou de ver. Olha as frases que eu... Umas frases que eu notei aqui. O humor transgressor não pode ser humilhante. Você sabe que assim... É a primeira vez que eu me perguntam o que é que eu estou achando desse episódio todo. E estou adorando que isso tenha sido colocado por você. Porque assim... Eu acho que os humoristas podem e devem fazer os seus textos. Eu sou a favor da liberdade que os humoristas tenham para expressar os seus conteúdos. Desde que eles tenham ciência de que, como comediantes, eles também têm responsabilidade social. Que essa é uma coisa que está aliada imediatamente e nunca se dissocia de um realizador de conteúdo. Seja ele da comédia, da música, da dramaturgia, etc. O tanto que ele será responsável socialmente por aquilo que ele entregar como conteúdo. Então, não dá para se vitimar. Dizendo, olha, eu fiz a piada e agora a retaliação da sociedade está pesada. Acho que a gente quando faz qualquer conteúdo, de qualquer ordem, inclusive na comédia, tem que sempre lembrar que a gente tem responsabilidade social. Que nós somos formadores de opinião a partir do momento que estamos com uma mídia em maior ou menor escala. Com um público em maior ou menor quantidade. Temos uma responsabilidade social. E esse país tem leis. Esse país tem normas para se viver em sociedade. Então, não dá para o comediante também dizer Nossa, que retaliação pesada que eu estou sofrendo. A pessoa tem consciência disso. Até porque não tem nenhum moleque fazendo comédia. Quer dizer, tem muito moleque fazendo comédia. Mas um comediante como o Léo Lins está longe de ser um moleque. Ele é um cara bastante tarimbado. Muito bom comediante, por sinal. Podem não gostar das piadas mais pesadas ou radicais do Léo Lins. Mas é inegável que ele é um grande comediante. Porque se você for ver os outros materiais dele. Ou até alguns materiais mais inteligentes nesta linha. Que acabam trazendo esses assuntos à tona. O comediante tem muito esse papel de ser, às vezes, um porta-voz de alguns temas. Quando uma piada racista ou preconceituosa sai da boca de um comediante, a sociedade inteira delibera sobre o assunto. Porque eles são muito mais visíveis em muitos aspectos do que outros artistas. Eles têm já a empatia do público. As pessoas são muito curiosas pelo que dizem os comediantes. E muitas vezes eu acho que parte do papel do comediante é ser um cara que joga os assuntos para a sociedade discutir. E a sociedade muitas vezes melhora a partir de uma piada inocente ou não de um comediante mais radical. Uns fazem por ingenuidade e outros são estratégicos. Outros sabem o que estão fazendo. O que não dá é para o comediante ficar abalado dizendo que sou vítima do sistema. Porque se vivemos em uma sociedade e temos leis, está aí. Particularmente, eu acho um problema quando a porrada da resposta é muito violenta. Desproporcional até. É, desproporcional até. Como é a sentença da juíza, eu acho uma porrada desproporcional. Porque, primeiro, ela dá muito mais força para o comediante, para o Léo Lins e para as piadas dele e para o público que gosta desse tipo de coisa, do que se ela trouxesse esse cara para dialogar na sociedade. A parte da sociedade que se abala muito com um tipo de piada como essa, deveria trazer para a discussão, chamar esse cara para trocar uma ideia, ao invés de tentar prendê-lo, calá-lo, silenciá-lo. Porque isso faz dele um mártir. O cara passa a ter uma força gigantesca, que é o que já está acontecendo agora. Quem queria calar o Léo Lins, transformou o Léo Lins em uma potência ainda maior. O cara está ainda mais forte. Porque agora a publicidade dele é, venha para o meu show, que cada show poderá ser o último. Ele só sai mais forte dessas histórias todas, entende? E isso é um erro estratégico das pessoas que não gostam desse tipo de comédia. Eu não estou dizendo que elas estão erradas. Elas têm todo o direito de não gostar e eu também não gosto de várias delas. Eu não faço nenhuma dessas, inclusive. Mas acho um erro, assim. Acho um pouco inteligente você responder uma porrada com um tiro de 12. Porque você corre esse risco. O cara vai se martirizar, ele vai ficar mais forte. Ele vai ficar com raiva. Ele vai voltar com mais porrada. E aí a coisa não tem filtro. É. A gente está conversando aqui sobre o papel do humorista, né? No fundo, no fundo. Aí tem uma outra frase que eu ouvi também de humorista, em função desse acontecimento, que é assim. O papel do humor é rir de quem está no topo e não de quem já naturalmente é fragilizado, é desrespeitado. Que são pessoas que têm dificuldades, que têm limitações, que são minoria e que lutam para ser reconhecidas há muito tempo. É um pouco daquilo nessa linha que você estava defendendo, né? Tem uma outra discussão em torno, que é a questão da liberdade de expressão. E hoje está muito em discussão, né? Tem em Brasília a discussão sobre fake news, tem investigação nos tribunais superiores sobre fake news. O deputado Deltan Dallaiol, que está sendo investigado também, que foi cassado, disse que as críticas que ele faz ao TSE são feitas com base nos direitos de parlamentar e com base na liberdade de expressão. Então tem toda uma discussão em torno desse assunto. E tem uma frase, e é a seguinte, nós precisamos ter cuidado para não acabar com a liberdade de expressão. Mas tudo tem que ter limite. Agora é difícil, né? Qual é o limite? Qual é a referência que a gente vai usar nesse aspecto? É, mas isso é da nossa cultura, né? A cultura do brasileiro é uma coisa interessante, assim, né? Eu não sei te dizer, historicamente, por que a gente tem alguns traumas, algumas noias eternas, né? Uma noia eterna do brasileiro é o Brasil vai virar uma nova Venezuela, o comunismo vai acabar com a gente. Isso é uma coisa que a gente ouve e justificou um monte de coisas históricas absurdas, né? Como o golpe de 64, a Era Vargas que teve tudo aquilo, enfim. A gente sempre tem o medo do comunismo, sempre tem o medo do cerceamento da liberdade, da liberdade de expressão. E, historicamente, a gente está sempre, sempre podendo falar o que pensa. Exceto, obviamente, nos anos de chumbo, como a gente tinha, né? O AI-5, obviamente, enfim. Mas a gente não vai deixar de se expressar. É impossível cercear a liberdade de expressão, porque se você não puder fazer isso por qualquer tipo de nova lei, por qualquer nova diretriz, a gente tem um monte de mídias alternativas e de caminhos alternativos da comunicação, entendeu? Se disserem que você não pode fazer isso num palco, você vai fazer isso na internet. Se regular a internet, você vai fazer isso em alguma outra rede que você vai criar. O ser humano sempre se vira. Historicamente, sempre foi assim, né? É, lógico. O mundo sempre funcionou desse jeito. Lógico, sempre... Então, pra mim, é uma bobagem essa história. Vão acabar com a liberdade de expressão. A gente está falando isso daí no Brasil há tantos anos, entendeu? O brasileiro sempre se expressa. E quando ele não podia se expressar, ele fazia receita de bolo em capa de jornal e estava dado o recado, entendeu? Ou se faziam obras de arte inacreditáveis como as músicas do Gonzaguinha, do Chico, que são antológicas, históricas e que disseram tudo, né? E que dava uma volta na censura. A censura achava que estava cumprindo o seu papel de proibir, de impedir os escritores, os autores, né? De produzirem isso, aquilo, criticando a ditadura. E eles davam um jeito de dar uma volta e os censores ficavam um cara de trouxa. Claro, claro. É que da mesma maneira que eu não acredito que a porrada no comediante que erra tem que ser desproporcional, tem que ser um tiro de 12, a gente também não pode dar muita bola pro que dizem as pessoas que querem restringir a nossa comunicação de comédia, né? Então, do mesmo modo assim, ah, o Léo é um canalha, não sei o quê, não pode, não sei o quê. Mas também se a gente ficar dizendo assim, a juíza, a juíza, a juíza, isso não vai acontecer. Ele não vai deixar de fazer as piadas e nenhum comediante e nenhum artista e nenhuma pessoa que trabalhe no âmbito social brasileiro vai ser cerceada e vai deixar de falar, porque a gente vai criar sempre maneiras de se expressar. Então, do mesmo modo que eu não acho que a gente pode fazer um cavalo de Troia em cima das piadas do Léo, também acho que a gente não deve levar tão a sério essa maluca que está dizendo que não pode ser isso ou essa lei que não tem nenhum sentido pra mim, né? Essa lei que começou na era do Bolsonaro, que o Lula chancelou, enfim, ela não vai se aplicar. É só a gente continuar vivendo em sociedade e lembrar que tem o livre-arbítrio, né?